A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este espetáculo está a promover o nosso segundo disco, que é o CIDADE VÁDIO e chama-se mesmo o CIDADE VÁDIO TOUR. O circo, o Ciclo Vadil, tem sempre ali um ambiente muito próprio meu, porque é um disco que tem influências de música internacional portuguesa e o circo é uma mistura de grandes barrios no mundo da música são barrios. O Tiago Oliveira, que foi o fundador dos Paulo Norte. Temos o Carlos Milones, que é um grande músico, trabalhou com os melhores em Portugal. São todos os grandes músicos, o Ciri Bertini, o Baixisto, o João Mãozinho, a letraia, temos o Carlos Lopes, o Corleão, tudo, temos uma grande banda. Acho que é uma grande banda. O Ciclo Oliveira, que é uma grande banda. O Ciclo Oliveira, que é uma grande banda. O primeiro disco dos Anjos da Noite foi, por exemplo, o Rio Rosso, que é um grande amigo meu, uma pessoa que odeia imenso, grande músico. E depois de ter feito este segundo disco, o Ciclo de Vadil, eu já tinha feito esta música ao meio do campo e convivei-o para cantar este tema, que ele amavelmente aceitou. E mais tarde, ele convidou-me para participar nos 30 anos de carreira do Pavilhão Atlântico, ele, mais a Marisa e os Rio Grande e a Lúcio Casal. Foi muito gratificante, não é? Fazer um espetáculo daqueles foi fantástico. Foi um momento. Foi bom. Foi um momento Foi aberto. Foi. Foi um momento gelo, de fato. Foi um momento gelo. E o meu grande projeto será esse. O meu mestre do sol para os meus olhos. Só o sol eu vou querer. Agora para a noite, se esconder. E esperar que apareça os teus braços. As rádios agora estão a aceitar este novo single. Eu fico muito contente. O primeiro single não foi muito bem aceito pelas rádios nacionais. Não passou muito. O cheiro do sol vai começar a passar nas rádios nacionais. Acho que a pouco e poucas pessoas vão começar a conhecer mais o meu trabalho e a minha onda. E as rádios não aquecem os teus braços. Vamos descer do próximo. 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 E aí